E para ampliar o acesso dos jovens ao mercado de trabalho e também a outras áreas como educação, lazer e saúde, estados e municípios têm até 9 de novembro para enviar propostas ao programa Estação Juventude. Quem tem os detalhes sobre esse programa é a repórter Ana Gabriela Salles. Ana Gabriela, boa noite. Boa noite, Renata. Nessa fase inicial de inscrições, vão ser priorizadas aquelas cidades com maior índice de homicídios entre os jovens, especialmente entre os jovens negros. Quem nos dá mais detalhes sobre esse programa é a Secretária Nacional de Juventude, Severine Macedo. Boa noite, secretária. Bom, como vai funcionar esse programa, Estação Juventude, e que tipo de serviço vai ser oferecido, especialmente até para a juventude rural? Boa noite. Bom, Estação Juventude é um programa novo e ele pretende ser um equipamento público para ampliar o acesso dos jovens as informações qualificadas sobre os programas, as políticas e as ações do governo federal, dos governos estaduais e municipais para a juventude. Vão ter duas modalidades. Uma é complementar, que nós vamos aproveitar equipamentos públicos que já existem, vão apoiar a reforma, a construção do espaço, a compra dos equipamentos e a contratação de profissionais que vai fazer o atendimento para a juventude, além de apoiar a compra de um ônibus ou um micro-ônibus que vai poder levar esse conjunto de ações e informações para os jovens do meio rural. E nessa primeira fase vão ser selecionadas 27 cidades, né? O que fazer para elas participarem? Como elas devem proceder? Esses municípios, os estados podem já acessar o Ciconve, as informações do projeto já estão disponíveis para serem acessadas. É importante, obviamente, que os estados e os municípios possam se adequar a essa realidade. Nós queremos priorizar esses municípios com índices mais elevados de violência, porque é um tema prioritário da agenda do nosso governo, da Secretaria Nacional de Juventude, que é reverter os altos índices de homicídio contra a juventude no Brasil. Então, para além de acessar as informações no site, no Ciconve, nós vamos estar realizando no dia 30 agora de outubro uma oficina nacional aqui em Brasília, onde os gestores vão poder vir para cá e nós vamos estar subsidiando a elaboração dos projetos, como se elabora, como insere no sistema, para que os municípios ganhem agilidade e não percam a oportunidade de acessar o programa. E para essa oficina é preciso fazer alguma inscrição? Somente confirmar para a gente poder definir o tamanho da sala aqui, vão ser todos bem-vindos. É uma iniciativa extremamente importante. Agora, este ano vai ser o início ainda, então vão ser convênios diretos. Somente 27 e aí no ano que vem nós queremos expandir a partir de editais públicos e os demais municípios do país e estados vão poder concorrer também ao programa. Tem previsão de investimento, secretária? São em torno de R$ 350 mil a estação complementar e em torno de R$ 600 mil o repasse que nós faremos para a estação móvel. Muito obrigada pela participação ao vivo. Voltamos ao estúdio, Renata. Obrigada pelas informações, Ana Gabriela.